Vamos ver também, ele vai sair aqui da região central, o início dele na região central nós ainda estamos estudando, isso vai ser definido no projeto executivo, temos três opções que vão ser estudadas, então aqui ainda não sabemos exatamente onde é que ele vai sair ainda, estamos estudando. Aí ele vai passar pela estação João Jorge, no Mário Gatti, aqui vai ter uma grande reconfiguração na Valea Lima, que vocês vão ver agora também, tenta parar também. Essa é a situação de hoje, aqui é o corredor Amolheiras e aqui é a Avenida Valea Lima, que é o Mário Gatti. Então nós temos esse problema aqui, que é cruzamento inível hoje, prejudica esse corredor aqui, que como eu disse agora, o Corpo já é um corredor exclusivo de órgãos. Ele vai ser um corredor exclusivo de BRD, então vamos ver o que vai acontecer na simulação, aí para vocês terem uma ideia desse trecho. Isso aqui vai acontecer, a Avenida Valea Lima, ela vai passar por baixo aqui, então não vai ter nenhum cruzamento inível com os corredores do BRD. Melhora muito, inclusive, esse trânsito da Valea Lima, que hoje é um dos problemas que nós temos de trânsito no município. Nós vamos resolver com isso. Vai eliminar praticamente esse problema, vai facilitar tudo aqui, a Avenida João Jorge, a saída para São Paulo, só essa solução aqui. Bom, aí continuando então, nós estamos aí no eixo Amoreiras, Amoreiras e Rodrigues, são os dois principais eixos do Corredor Ouro Verde, passando aqui pela estação São Bernardo. Nós chegamos lá na Anhanguera, vamos passar por baixo na Anhanguera, tem uma parada antes no Parque Industrial, uma estação de transferência, seguindo aí no Corredor Ouro Verde, uma estação chamada da Anhanguera, ali nas proximidades da rodovia, Vila Rica, próximo à estação de transferência. Passamos aqui pela Campos Delício, nós vamos falar mais à frente um pouco, mais detalhe, nessa importante estação de transferência. Ali na Boqueira Cicaba, que é uma região também de grandes problemas, nós vamos resolver os problemas com o BRD ali, hoje é um problema sério para o trânsito nessa região. Então, estamos aí na Rua Rodrigues, tem aqui a Estação Santa Lúcia, ali ao lado do oeste, para ter uma ideia de onde nós estamos falando. Uma parada ali no Capivari, que é próximo ao rio. Aqui tem um outro mercado grande, o Atacadão, a Liberta, para vocês terem uma ideia. Chegamos aqui na Bandeirantes, então vamos passar por baixo da Bandeirantes também. Uma parada aqui chamada Bolumbia, que é a Calafá, que é a faculdade. A Anguera, vamos e chegamos aqui no Terminal Ouro Verde. Aqui também vamos dar uma paradinha, que é uma coisa que eu gostaria de explicar com um pouco mais de detalhe. Aqui tem uma demonstração de o que vai acontecer ao longo desse sistema como um todo. Nós temos aqui dois eixos que estão sendo demonstrados. O primeiro é o eixo do sistema convencional, que é esse que está em vermelho. Então, aqui é uma demonstração de que as linhas convencionais serão alimentadoras do sistema BRT. Então, isso aqui são linhas que estão aqui entrando no bairro, e elas vão chegar no Terminal Ouro Verde, que é do BRT. Então, as pessoas que, por exemplo, querem se deslocar para o centro, vem pela linha alimentadora, fazem uma integração aqui, entra no BRT e vai para o comedor BRT até o centro da cidade. E aqui é uma outra coisa muito importante, que é um novo modal que nós estamos introduzindo no município de Campinas, que é o modal bicicleta, ciclovia. As ciclovias do sistema BRT, elas serão, todas elas, integradas ao sistema. Esses modais serão integrados. Ou seja, as ciclovias existentes dos bairros que vão ser construídas, isso está no plano cicloviário que está em andamento, quem quiser pode consultar no site da Prefeitura, no site da INDEC, que tem lá o plano cicloviário, quais são as ciclovias que nós estamos falando dessas regiões. Elas chegarão nas estações de transferência, nesse caso aqui vai chegar no Terminal Ouro Verde. Tem aqui o paraciclo, que é o bicicletário, que a pessoa estaciona na sua bicicleta e faz os percursos de grandes distâncias por bicicleta, não por ônibus, desculpa, por BRT, não por bicicleta. Esse é o conceito, a bicicleta é para pequenos trajetos, os grandes trajetos são causados para o esporte público. Então aqui é uma demonstração disso, que vai ocorrer no sistema como um todo. Aqui só tem um destaque para vocês poderem ter uma ideia. E aí seguindo, então, o nosso corredor Ouro Verde, depois do Terminal Ouro Verde, uma outra estação de transferência aqui na Classe Arma. Nós estamos aí no eixo da Brilho Rodrigues, Arimana. Ele vai seguindo. Vai ter uma outra transposição ali na ferro. Está negra, antes, outra estação de transferência, em frente ao bairro, né, que é o mesmo nome. Vamos passar ali por baixo da minha perna, por cima, desculpa, nesse caso. E vamos continuando, aqui é a Avenida Cabo Sim, para essa ideia. Tem uma outra estação, São José, aí também nas inundações, Campina Verde, próxima. E vamos chegar até o Vida Nova, onde termina este corredor de 14,6 km. Então, aqui estão os dados do corredor Ouro Verde. A população atentida, já havíamos falado, ele vai transportar cerca de 125 mil passageiros por dia, na hora pico, um pouquinho superior ao Campo Grande, mas não muito, é praticamente igual. Aqui estão os dados, quantidade de paradas, extensão, as estações de transferência, são dois terminais, a distância média, como eu falei, é a mesma com o sistema como todo, assim que projetamos. Nesse corredor tem menos pontos de viadutos, lá eram 12, eles são 4. E aqui também dá uma ideia da vantagem do VFD. Os 45 minutos de hoje viram 32 minutos, teve também aqui um ganho de 30%, e a velocidade média também, que hoje é em torno de 20, 21 km por hora, vai passar para 25 km por hora, o que promove, então, essa redução aqui do tempo de deslocamento do Terminal Ouro Verde ao centro da cidade, que foi o cálculo que foi feito aí. O próximo...